Olha isso pessoal, aqui no bairro do Bessa, última unidade, 275 mil, essa vista aqui é da área de lazer A unidade que nós temos é primeiro andar, posição sul, 275 mil, aproximadamente 50 metros quadrados O sul fica para essa vista aqui, claro que você vê um pouquinho ainda do mar, mas o sul é essa vista aqui, certo? 275 mil, olha que maravilha a área de lazer, todo o bairro do Bessa E atrás dele aqui, a gente está voltando aqui Nós vamos ter o pôr do sol, para quem é de fora conhece aqui o pôr do sol do jacaré, já ouviu falar Então você vem aqui, piscina, área de lazer e vê o pôr do sol Então você vem aqui, até cinco minutos E aí Como você abre-lo, vamos ver Quepeu